Música Aqui é um prédio lindíssimo, né? É um patrimônio aqui do Itapatec que está esquecido pela população. A população passa aqui na frente, aqui na calçada e não conhece dentro, né? Música Eu fico me perguntando como é que isso ficou restrito, né? Como Itapatea não usufrui disso? Música Tem que aproximar isso do povo, isso é muito importante. Música Esse é o segundo evento que a gente está fazendo, o Circuito Erudito, é como uma ideia, uma organização do Movimento Preserva Palmaté. Música Eu achei uma das coisas mais fantásticas. Fiquei arrepiado, sabe? Foi emocionante, foi muito legal. O que me encanta é o cara passando na rua, entrar e ficar de boca aberta. Muita gente com o rosto muito feliz. E muita dor no coração de ver tanta coisa, tantos tesouros desperdiçados. Já passou da época, né? Já está na hora de Itapateano voltar a ter orgulho aqui na nossa cidade. Uma elite esclarecida, assumindo o seu papel, um dever perante o resto da sociedade. Se você tiver sempre eventos como esse, eu quero dizer, que as pessoas começarem a prestigiar, a acompanhar, a sociedade muda. Música Que as pessoas de Itaubaté possam ter uma referência de arte, de música, onde a sociedade possa desfrutar do que tem de melhor em Itaubaté. As pessoas estão perdendo os espaços públicos, né? Ah, isso é um bem público, isso é do povo, né? Isso é do povo do Estado de São Paulo. A gente precisa trazer esse patrimônio de volta para o povo, devolver para ele. Música Música